Uma briga entre irmãos terminou em morte nesse domingo na Zona Oeste de Manaus. Essas e outras informações você confere no nosso Giro de Notícias. O crime foi por volta das três e meia da tarde no Beco São Jorge. César Ribeiro, filho de 37 anos, foi morto a facadas pelo irmão. O motivo, segundo a polícia, foi que Marcos Ribeiro, filho de 33 anos, teria levado uma pessoa para casa e a amizade não era aprovada pela família. César teria expulsado o amigo e os dois brigaram. Aí Marcos voltou armado para casa, assassinou o irmão e fugiu do local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Na noite de sábado, um princípio de rebelião no presídio de Tabatinga deixou o interno morto. De acordo com a Secretaria de Justiça, durante uma briga, um dos presos furou o olho do companheiro de cela. Revoltados, os demais presos decapitaram o homem que começou a confusão. Outros dez detentos ficaram feridos. A Sejus vai abrir sindicância para apurar o caso. Em Itacoatiara, Manuel Palheta dos Anjos, de 92 anos, foi morto pelo neto, Jair Rodrigues dos Santos, o colorau de 18 anos, com três facadas no abdômen neste domingo. De acordo com os vizinhos da vítima, Jair chegou à casa do avô e pediu dinheiro para comprar drogas. Mas como o idoso disse que não tinha, o neto agrediu com vários socos e esfaqueou. Manuel não resistiu e morreu no local. Jair foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. E a polícia fez uma operação de combate a roubo de veículos aqui na capital. Outras informações com a repórter Maritana Santos. A ação começou ontem e se estendeu até a tarde de hoje. Até agora, mais de dez pessoas foram presas e cerca de 40 veículos foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, as investigações da operação começaram há quatro meses. E a ação foi feita em vários pontos da capital. As motos e os carros apreendidos foram levados para o pátio do departamento de repressão ao crime organizado. E ainda, de acordo com as investigações, alguns veículos têm a placa adulterada. A polícia deve fazer um levantamento dos veículos para comunicar os donos que vão poder reaver os carros. O delegado responsável pela ação deve dar os detalhes da operação amanhã durante uma coletiva de imprensa. Maritana Santos, para o Jornal em Tempo. O Amazonas recebeu neste fim de semana pela primeira vez uma convenção nacional de lutas. Mário Israel é lutador de MMA. O atleta sabe da importância do conhecimento de novas técnicas para o desenvolvimento dele na modalidade. A gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre está aprendendo, está buscando coisas novas. Eu não tenho dúvida que eu já aprendi e vou aprender muito mais. Ele é apenas um dentre os muitos profissionais que participaram da convenção. A ideia é compartilhar a informação. Temos uma convenção dessa, no qual produz e traz conhecimento. Que esse conhecimento pode ser democratizado, extensivo às academias, à prática, ao dia a dia. Esta é a primeira vez que um evento como este é realizado aqui em Manaus. Uma oportunidade única para adquirir conhecimentos com profissionais experientes. Essas informações que são, na verdade, científicas e não empíricas, né? Que é o que é muito aplicado no dia a dia, principalmente hoje na luta. A gente tem um problema relacionado à luta, quanto a essa questão do empirismo, que acaba levando a morte de atletas, muito índice de lesão. O Amazonas é conhecido por ser um celeiro de campeões em artes marciais. Agora, as experiências conquistadas alimentam sonhos. Comer fora de casa ficou mais caro. O preço do PF, da comida quilo, subiu 10% segundo o IBGE. Por isso, muita gente voltou a levar marmita para o trabalho. Silvio sempre almoça neste restaurante. Ele paga, em média, por dia, 15 reais com a refeição. Se eu considerar que antes eu pagava empregada para fazer comida em casa, e às vezes a comida não era do jeito que eu queria, você vir almoçar fora tem uma coisa muito boa, porque é muito variado. O restaurante tem uma variação boa, você come aquele tanto que quer, e não pesa tanto no preço, não. Para Gaspar, fazer a refeição perto do trabalho é melhor do que ir em casa. É prático e tem alguns benefícios. Paga, com certeza, o tempo que você dispende para se locomover, para ir almoçar em casa. E outros custos também, de forma que eu acho que vale o custo-benefício. O dono desse restaurante conta que quando os produtos da cesta básica estavam mais caros, o jeito era descontar o aumento no preço da refeição. Como empresários, nós não podemos estar repassando isso com muita frequência para o cliente, senão vai parecer que nós estamos naquela era onde a inflação está descontrolada e não é bem essa a realidade. Então nós procuramos embutir um pouco desse custo e, claro, à medida do possível ir repassando isso para o cliente. A média nacional do preço da comida a quilo é de R$ 39,00. Quem consome em média 300 gramas chega a pagar por mês R$ 360,00. Ainda tem quem prefira o prato comercial, que varia de R$ 10,00 a R$ 15,00. Segundo o IBGE, comer fora de casa está 10% mais caro. Para este economista, o gasto depende de alguns fatores. Se de repente você é uma pessoa, entendeu, que não segue muito aquela dieta e passa mais um pouquinho, entendeu, realmente a comida aquilo, entendeu, vai ficar muito mais cara. Então seria muito melhor mesmo, entendeu, o trabalhador tentar pular para o PF, né, que é o prato feito, que é só aquele valor fixo, entendeu, e que ele não gastaria muito. Joyce fazia quase todas as refeições fora de casa. Gastava cerca de R$ 450,00 por mês com alimentação. Mas abandonou o hábito porque além de gastar R$ 300,00 a menos, também perdeu alguns quilos. Passava do orçamento e eu ficava gastando dinheiro. Então eu gastava dinheiro com o café da manhã, o almoço e o lanche. E quando eu vinha mais tarde para casa, eu já jantava e vinha para casa só brevemente para dormir. Aí foi quando eu resolvi fazer comida em casa e levar para o escritório. E a solução para reduzir o gasto com a refeição parece ser mesmo recorrer à famosa e velha marmita. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Lembrando a você que por causa do horário de verão e também da propaganda eleitoral, durante toda essa semana o Jornal em Tempo na TV começa um pouco mais cedo, 10 para as 5 da tarde. A gente se vê na próxima edição da Internet. Até lá. A gente se vê na próxima edição do Jornal em Tempo na TV.